Olha Cachoeirinha, acabou o primeiro tempo aqui da seleção de Cachoeirinha contra a seleção de Santa Cruz na Copa Interiou 2023, mas agora nesse momento eu vou aqui entrevistar o torcedor mais lindo, quer dizer, mais feio do Campo do Real. Ô meu amigo Cabeção, tudo bom meu joelho? Achei você de novo, né? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo certinho, tudo legal? Tudo bem, mas você continuou com a mesma conversa? Não, você é isso aí rapaz. O que é que tem? Sim, mas agora escolha a música. É, Amado Batista, Folha Seca. 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 E aí